Eita coração malvado, chama na pegada do garoto papai Não tá me fazendo bem, não estou certo em fazer isso Vou colocar no futuro de alguém que não é bem, em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Vem ver ou por acaso pode ser alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Chama na pegada do garoto 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 Até que tava tudo bem Mas bastou só eu ver meu bem Depois dessa cena recai de novo Eu vi ela pegada do garoto Chama na 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 pegada do garoto Chore, sorri que chorei em inglês Oh baby, my baby, I don't you Chore, sorri que chorei em inglês Chama na pegada dos vaqueiros Composição Valdez no piseiro E garotinho fé da lambada Pra tocar no seu palidão Oh vaquejada Eu te amo e não te preocupo nada Oh vaquejada Meu orgulho é forró, mulher e gala Pra tocar no seu palidão Para meu roqueiro Chama na peça Eu gosto de vaquejada Eu gosto de dançar o piseiro E curtir com a mulherada Essa é a vida do raqueiro Vida, vida apaixonada Que eu não toco por dinheiro É derrubar o coitapai Deixa aí rodar o Brasil inteiro Oh vaquejada Eu te amo e não te preocupo nada Oh vaquejada Meu orgulho é forró, mulher e gala Oh vaquejada Eu te amo e não te preocupo nada Oh vaquejada Oh vaquejada Meu orgulho é forró, mulher e gala Chama na pegada do Jeff Eu não toco por dinheiro É derrubar o coitapai Aí roda o Brasil inteiro Oh vaquejada Eu te amo e não te preocupo nada Oh vaquejada O meu orgulho é forró, mulher e gala Oh vaquejada Eu te amo e não te preocupo nada Oh vaquejada O meu orgulho é forró, mulher e gala É derrubar o coitapai É pra tocar no paridão dos vaqueiros Isso é garoto em volta do piseiro Chama na pressão, papai Quando você me viu Chama pro escurinho pra gente beijar Você me seduziu Você me seduziu Me levou pra um papel pra gente ficar Falou que gostou de mim Toma cuidado que não vai se apaixonar Não quero me envolver Eu sou da balada, não quero te machucar E você vai chamar E você vai chamar Naquela botada que o papai vai dar Aí você vai chamar Naquela botada que eu vou te dar Olha que senta, 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 senta Eu sou do bolinho do papai Quando você me viu Chama pro escurinho pra gente beijar Você me seduziu Você vai chamar Que senta, 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 senta No colinho do papai Que tu vai chamar Isso é garoto Isso é garoto Isso é garoto Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Com a cópia sua pela casa Nem um sonho mais bonito Eu pensava que ia amar E você tem isso Isso é garoto Você me conquistou 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 Chama na pegada do garoto papai Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor No meu cobertor A saudade que matava Pois explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Com a cópia sua pela casa Nem um sonho mais bonito Nem um sonho mais bonito Eu pensava que ia amar Você me conquistou 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 Chama na pegada do garoto Chama na pegada do garoto Eu disse Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro Eu passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Toca porra, furando É dois pra lá e dois pra cá Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro Eu passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Toca porra, furando É dois pra lá e dois pra cá É no meu gobola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu gobola É no meu gobola O ar bem geladinho No escurinho nós demora No meu gobola É no meu gobola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu gobola É no meu gobola O ar bem geladinho No escurinho nós demora No meu gobola É no meu gobola Eu disse oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro Eu passo já pra te pegar Abrindo o porta-malas Naquele mesmo bar Toca porra, furando É dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá É no meu gobola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu gobola É no meu gobola Do ar bem geladinho No escurinho nós demora No meu gobola É no meu gobola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu gobola É no meu gobola Do ar bem geladinho No escurinho nós demora No meu gobola É no meu gobola E aqui é só no gobola É vir bem Chama na pegada Do garoto Bebê Sucesso tudo Eu sou atleta da cela Eu esporte a vaquejada Apaixonado por mulher Dança com a roda Bebê gachaça Vaqueiro que tem na cela E na pista se apresentam Aqui nós bota a pegar Do garoto E anda nos pés a chivela Aqui nós anda na média Ó o gobola Serra no ódio No amor Ó o gobola Bora não se ama Por dor Criança em vez É galera do 4, 3 Menina, é hora de beber uma Bora 3 Eu sou atleta da cela Meu esporte a vaquejada Apaixonado por mulher Dança com a roda Bebê gachaça Baqueiro que tem a senha E na pista se apresentam Aqui nós bota a pegar Do garoto Pega a rei Com quem não aguenta Ó o gobola E anda nos pés a chivela Ó o gobola Aqui nós anda na mente Ó o gobola Serra no ódio do amor Ó o gobola Olha no cinhão O gobola Ó o gobola E anda nos pés a chivela Ó o gobola É que nós anda na mente Ó o gobola Seja no ódio do amor Ó o gobola Ó o gobola Ó o gobola E anda nos pés a chivela Ó o gobola Ó o gobola Ó o gobola Eu te amei de verdade Mas você não acreditou em mim Hoje vive com a outra Que te engana Então você não tá nem aí Se eu tivesse o poder De voltar no passado Eu amaria como te amei Mas não sei nada Essa vida são incomplência Todos sabem que eu passei Tira a mudança No seu coração Não ligue pra mim Pra pedir perdão Minha esquete Andei Não me valorizou Eu sofri Por essa paixão Tira a mudança No seu coração Não ligue pra mim Pra pedir perdão Minha esquete Andei Não me valorizou Eu sofri Por essa paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amei Você não deu valor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amei Você não deu valor Eu te amei De verdade Mas você Não acreditou em mim Você vive com a outra Que te engana Já você não tá nem aí Se eu tivesse o poder De voltar No passado Eu morria Como te amei Mas a verdade Essa vida São incomplência Todos sabem Que eu passei Tira a mudança Do seu coração Não ligue pra mim Pra pedir perdão Minha esquete Andei Não me valorizou Eu sofri Por essa paixão Tira a mudança Do seu coração Não ligue pra mim Pra pedir perdão Minha esquete Andei Não me valorizou Eu sofri Por essa paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te amei Você não deu valor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu te amei Você não deu valor Eita, bebê Que é um pio Júlio, papai Júlio, papai Júlio, ramejando Me segura o outro Chegou o fim de semana Eu vou beber Eu vou gastar Chamar a mulher Pra curtir e parriar Parei não preparado A festa vai começar Vou chegar aí, galera Vão me ensinar os trabalhos Cerveja, cachaça Vê quem dá comidão O uísque, reggae, boom Foi a quem não falta não A mulherada bebe Sobe no paredão Oh, 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 oh Comenta o som aí Que os trabalham como o sol Oh, oh, oh Dinheiro tem pra gastar Quem me dá é meu amor Oh, oh, oh Comenta o som aí Que os trabalham como o sol Oh, 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 oh Dinheiro tem Chama no solo Chama no solo Chama no solo Chegou o fim de semana Eu vou beber Eu vou gastar Chamar a mulherada Pra curtir e parriar Parei não preparado A festa vai começar Vou chegar aí, galera Vão me ensinar os trabalhos Cerveja, cachaça Pequina com limão O uísque, reggae, boom Pois a quem não falta não A mulherada bebe Sobe no paredão No céu do paredão Oh, oh, oh Aumento o som aí Que os trabalham como o sol Oh, oh, oh Dinheiro tem pra gastar Quem me dá é meu amor Oh, oh, oh Aumento o som aí Aderrando pecas Oh, oh, oh Dinheiro tem pra gastar Quem me dá é meu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é meu amor Sem minutinho do forró Eita, bebê Bora, brejo, bora, brejo, bora, brejo Chora, bebê, vai, chora Chora, bebê Chora, bebê Essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Chora, bebê Chora, bebê Chora, bebê Essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Ei, seu bebê Chora, bebê Chora Você é arono O meu chora Cê, relógio Oi, bom te encontrar Oi, bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou E agora eu tô legal Você foi só um picão Encontro casual Daí falou pra mim que não era pra mais chorar Você era casado Não podia separar Sai daí, menino Da minha vida Cuido eu Cê vai ficar chorando, bebê Chora, bebê Então chora, bebê Essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Chora, bebê Então chora, bebê Essa gostosa aqui Nunca mais você vai ter Chora, bebê Eu acho Té de Argentina Maravilha Segredita de saúde, Daiane Oi, Daiane Oi, bom te encontrar Oi, bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou E agora eu tô legal Você foi só um picão Encontro casual Daí falou pra mim que não é pra apaixonar Você era casado, não podia separar Sai daí, menino, da minha vida cuido eu Chora, bebê, chora, chora Chora, bebê, então chora, bebê Essa gostosa aqui, nunca mais você vai ser Chora, bebê, chora, bebê Essa gostosa aqui Chora, bebê, então chora, bebê Essa gostosa aqui, nunca mais você vai ser Chora, bebê, chora, bebê Essa gostosa aqui, nunca mais você vai ser Ei, chora, bebê Parabéns da cantaria de saúde Pra Daiane J.C. Relógios Aniversário do cheiro, meu amor Chora, bebê Chora, chora, bebê O Fé, bebê O GF Porra no lance, menino Chama na pegada do garoto Parabéns da cantaria Hoje eu tô liberado Eu caí no piseiro Perdi dançar, forró e barriar a noite inteira O dinheiro não é problema Nós tem é pra gastar Quem espalhou no mundo que se vire pra junte Hoje eu tô liberado Eu caí no piseiro Perdi dançar, forró e barriar a noite inteira O dinheiro não é problema Nós tem é pra gastar Quem espalhou no mundo que se vire pra junte Ei, DJ Vou deixar o sol tangar E hoje eu vou beber até o dia clarear Vou deixar o sol tangar Eu vou dançar, forró Chama no solinho Vai pra cima Vai, escamininho Cadê o uísque, bigode? Cadê o uísque? Cadê o uísque, bigode? Ô, galera, que desacomenda Hoje eu tô liberado Eu caí no piseiro Perdi dançar, forró e barriar a noite inteira O dinheiro não é problema Nós tem é pra gastar Quem espalhou Amarelinho Sem gelo, meu Pois eu tô liberado Vou caí no piseiro Perdi dançar, forró e barriar a noite inteira O dinheiro não é problema Nós tem é pra gastar Quem espalhou no mundo que se vire pra junte Como é que diz? Como é que diz? Como é que diz? Vem dizer Vem dizer Vou deixar o sol tangar Eu hoje eu vou beber até o dia clarear Vem dizer Vou deixar o sol tangar Eu vou dar essa porró Au barão da rimeira E eu marei Vou deixar o sol tangar Até a cerveja acabar Vem dizer Vou deixar o sol tangar Chama nas teclas do menino pra cima Quebra, menino